Mas e se roda pro jurei? Batalha do chão que vocês querem ver? SANTE! Mas e se roda pro jurei? Porra, batalha do chão que vocês querem ver? SANTE! Pediu pra começar não sei por que Você quer que adiante o momento de tu perder Infelizmente me falou, tu pode me olhar Tu pode me encarar, também pode ir até se balançar Parece que o João Bebe Enquanto você vai e você vai Você sabe que vai tomar seco de novo Entende quanto é próprio que é o teu texto Se liga mano porque tu é lixo Eu já vou te botar no cesto Tu tá sem camisa, só não quer fitness Retruta abaixo e paga 10 porque tudo chega aos meus pés A parte que você é papo é rima foda Se liga num barulho, meu irmão Não quero te tirar na roda É só questão de batalha, ataque e resposta De rima ou proposta, já sabe? Qual que é impor ou encosta? Por que não precisa te encostar o camarada? Por que? Já derrubei sua mente e só faço palavras Ai, a vez do papo é esquisito Infelizmente hoje tu não vai ganhar o chassi de mosquitos Quem que é se morro ana… Você falou q vou perder que.. Tua maior rodada… Sua aqui na rede aqui no thanque E hoje não me ganha com um jurado Ai tu é uma busca lembraô creia em sponsor E você vai entrar! Eu perci a foda por que rodaram minha camisa Nesse momento MC Fire já improvisa Aí galera, na moral aqui no Procedê Eu só não toco porque a Clara tem mais pouco que você Então pelo amorzão, cê sabe bem que é verdade Você tentou aqui, mas não destraça da cidade Aí, na moral, solta o piche Cê quer comer medusa, mas nunca viu a fronte Aí, na moral, solta o piche Vem o piche, sabe tudo aí, na mão, dá pra turu Joga um boleto atrás, meu nome na moral, cê é fracassado Daí, na moral, eu tô merendo, eu olhando, vira um piche E aí, Cris, eu quero ver E aí, aí, ó E aí, Cris, eu quero ver sangue, foda-se Aí, ó, ó Te levei pro rolezinho, Catarina, que o TV de Rame Chegou na Batalha da Ronda, levou em pai pra Iagami Calma, 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 que o TV é difícil esmanar Cê sabe que na cena do rap eu vou improvisar Aí, na moral, solta o piche na telha Porque cê tá usando o leque de madame na sua orelha Aí, o negócio já tá meio estranho, meio feio Eu nem sei da onde tu veio Aí, na moral, tu se fudeu Cê falou que não ia encostar em mim aí, cê se comprometeu Por quê? Você já teinou com miroca Se você encostar a água em mim, acerta o pecho pra dor de piroca Eu dou um soco na tua peca Cê sabe, vagabundo, que as ideias que são roupas Cê tenta bater de frente, mas não aguenta Cumprir a MC, foi uma drabo, na pista é a raparinha Aí, daqui a mancinha do lado aí, pegou a visão Indo pro estado, eu vou fazer a composição Aí, na moral, você tem cara de bolsa O assaltante falou Um, três, item Pode ver que ele voltou pra bolsa Tira aqui, meu Mano, mano, ele faz viadão esse cara Aí, vem geral, vem Vem geral, vem Vem geral, vem É isso aí, ó Ó Aí, já tá ligado, mano, que cê deu papo de fã E também vem falar que eu tenho foi dominar Eu tenho menos do que minha irmã E cê ficou oprimido, que ficou pelado E o pai é menor que o de maçã Aí, se liga que você é gay Se liga no tabule, meu Mano, calma que eu não te ensinei Eu não virei afrodite, esse é o relato Tô igual joga de BH É que eu tô transando de fato Aí, bagulho é louco, meu Mano, eu sou o rei do cico preto Aí, o que o cara fala são os bagulhos esquisitos Assim, ele tá achando que um dia vai ser lindo O rei do tanque não tem jurado Eu entendi, é por isso que agora eu vou gastar no Style Free Cê entendeu qual que é da função? Ainda bem que não tem jurado Não tem nenhuma chance de ser campeão Aí, já aprendeu Falou que eu perdi Mas tá ligado, mano, essa função do MC Por isso que aqui você não aguenta O jurado também te favoreceu pra tu ganhar conta 90 UUUU – Fafaa – Fael – Fafaa – Cris – Marta – Fael – Pega, pega – Parulho, quem vai achar' Barulho, a MC – Cris – YEEE – live Barulho, a MC Faェl – Fael – FAEL – amor – Esqui – minister – terceiro round – terceiro71 Só levanta a mão, Fael, quem gostou da remédio do Fael, quem votar pra um, não vota pra outro, quem acha que foi um... Só levanta a mão, Cris Terceiro! 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 Barulho, quem quer ver terceiro, Raul? Número e meio, 4x4, vem que vem de jogo Amar essa burra, caralho Caralho, safadona, velho Caralho, tudo errado, viado Caralho, safadona Já tá ligado o meu mano que é sem vacilo Passando a boladão que te trocou e puxe riu Aí, já tá ligado o meu papo, né? Envolvido, por isso que agora a Patrana troca com um amigo Cê fala que vem de BH e tá transando De fato, eu vou entregar na rima, porque em si, Cris é papo Aí, namorado, pega a visão do Brasil, deixa eu dar o que tá comendo Mas, após do beck, sou eu que levo em casa Você leva em casa, tá ligado, e fica no veneno Tá igual não, tá levando uma mina que o Cris tá comendo Tá ensinando o meu papo, né? Por isso mesmo que tava lá na rima, eu sei que vai ser cruel Pede de tabela, vai ao boca de tabela Minas todas, vai mamar, otário, vai e beija ela Tem uma paz em seu, otário Da rima só de que não passa de um otário Aí, o cara, vai papo errado com a minha irmã Cê tá achando que na vida um dia eu vou pegar maçã Tá rola, meu parceiro, você nos abusa Cê tá beijando a boca pros pôr mamar a medusa Aí, namorado, olha só, que eu vou te mandar Boa em cima desse extremestal Namorado, pra mim não vai ter um bispo Pena que a sua igreja veio pra mim, pôr que luxe Amigo, eu tô sempre que luxe, né? Meu camarada Pior, saquei, pôr que ela deu pra se pôr com várias dedadas Aí, o senhor, o papo de agora é sapatão Não adianta que um papo de vacinação Falou que ela é sapatão, vai pro papo na baratão Pior, eu sei, há um mês atrás, meu Deus era bissexual Pior, eu já pus pra vencer a cabaço E meu Gustavo sabe o que eu tô tomando, meus parques O Jesus era bissexual Ó, pra você ver como é que a adulta opção Aí no instrumental, calma aí Porque você deu mole nessa fita Aí, meu mano, tá chapadão de garavitas Ai, tu tá chapadão de baratraco Cê fala caralho, fala foda Na rima, ele tá de raque Aí, meu, vai pra assistir, pepapique Pior, tu mano, seu puc Filha da puta Filha da puta Os dois tão chapadão, viado Esse é o Romance Esse é o Romance Esse é o Romance 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 Só levanta, não, tem mais duas batalhas ainda Só levanta a mão, o Romance Agora é Fael, né? Fael Fael O Romance O Romance O Romance O Romance